Hoje eu estreio aqui no canal do YouTube um quadro chamado Entre Amigas, onde eu vou bater um papo com amigas e tirar várias dúvidas que vocês me pedem através do Instagram, do YouTube, por e-mail, ou enfim, mandem aqui nos comentários. Eu tenho certeza que vocês vão amar esse quadro. Pra bater um papo comigo hoje, ela se define a pessoa a ter a rota mais fácil pra ajudar você a chegar no seu objetivo. A colunista da Sociedade Brasileira de Coaching, casada há 14 anos, afirma que o motivo pra ter tanta gente sofrendo hoje em dia é a falta de autoconhecimento e amor próprio. Não acredita que tenha uma receita pronta pra se consultar alguém, mas afirma ter boas ferramentas pra ajudar a gente a fazer isso. Meu Entre Amigas de hoje é com a minha amiga e coach, Rosana Bueno, uma profissional de mão cheia que eu super admiro. Obrigada, Ró, prazer estar aqui. A gente vai falar sobre uma coisa que o mês pede, todo mundo pediu, que é o mês mais romântico do ano, relacionamentos, né, Ró? Quem não tem o que falar sobre esse assunto? Gi, num processo de coaching, independente do que seja, que a gente tá falando sobre relacionamento, a gente começa por algumas fases. A primeira fase é a parte do autoconhecimento, é saber exatamente quem eu sou. A gente começa primeiro avaliando o seu nível de satisfação em vários quadrantes da sua vida. Por quê? Algumas mulheres, elas me procuram pra desenvolver o relacionamento, mas antes ela precisa desenvolver o relacionamento com ela mesma. E ela descobre que, por exemplo, ela precisa se cuidar mais, ela precisa, às vezes, não só perder peso, sabe, começar a se olhar de um jeito diferente. Então, esse é o primeiro passo no processo. Ah, bom. Isso que você falou pra mim é o ponto básico. Então, quando você se relaciona bem com você, quando você tá bem com você, quando você se ama, sabe o que você quer, tá mais fácil. Mas o resto é alavanca, a gente chama isso até de alavanca. Não, porque muitas vezes, eu tenho muitas amigas que projetam o medo delas no outro. Coitado do cara, gente, a gente tem que colocar a mão na consciência um pouquinho. Coitado dos homens também. Porque muitas das nossas frustrações, a gente projeta neles. O meu ponto fraco, eu vou fazer o quê? Vou buscar alguém que tenha um forte. Se o cara falhar, a culpa é dele. Não, a culpa é sua. Eu acho que hoje a gente tá vivendo uma fase de dois inteiros. Eu tenho muito essa necessidade. Eu não quero procurar em alguém algo que falte em mim, né? Eu quero me tornar completa e quero achar um completo também. Mas você sabe, Dica, que eu acho que o principal ponto aí, a pessoa entra num relacionamento, ela não sabe exatamente o que ela quer. Ela não sabe o que ela busca. É difícil alguém que tá na minha frente, sabe, falar assim, olha, eu quero um relacionamento com um cara que tenha todas essas características. E o que eu posso fazer? Eu não tô esperando o outro. O processo de coaching é responsabilidade de comprometimento total de quem tá iniciando o processo. Eu não vou mudar o outro. Eu me mudo. Eu me valorizo. Eu me potencializo. Rô, seguindo essa linha do autoconhecimento, qual é o melhor caminho pra gente se autoconhecer? Porque tem muita gente que não sabe como iniciar esse processo. Ah, eu preciso me conhecer melhor. Como? Por isso que o coaching, ele tem algumas ferramentas. Uma delas, eu não sei se você conhece, ela é usada mais no mundo de negócios. Se chama SWOT. O SWOT, a gente usa o SWOT pessoal. Então, ali, eu vou começar a falar o que eu tenho de bacana. O que eu tenho de talento, de característica, de ponto positivo. E é engraçado que quando a gente começa a perguntar, poucas pessoas conseguem falar mais de cinco ou seis características. Positiva? Positiva. Elas querem falar assim, não, não. Positiva não. Já vai pros meus defeitos. Não. Aqui, a gente tá primeiro potencializando que você realmente é boa. Aí, às vezes, a gente começa a mudar até um pouco o olhar. Então, se eu tivesse que perguntar pra sua melhor amiga, o que ela falaria de você? Aí, ela começa a se enxergar. Então, o bonito do autoconhecimento é você se enxergar. É ver realmente, pôs, cara, eu sou linda, eu sou boa nisso. E fazer isso algo ainda melhor. Não, e um problema que eu vejo muito, você deve ver isso também, Rô. Qual é o problema, gente, de vocês se acharem bonita? Qual é o problema de vocês falarem, eu sou boa, eu sou bonita, eu faço bem o que eu faço, né? De você se gostar, se conhecer, aceitar um elogio. Eu vejo muitas amigazinhas, ai, como você tá bonita hoje, ai, essa blusa, ai, você acha, nem acha, como não acha? Obrigada, primeira resposta. Tô bonita, obrigada, né? Quem não gosta de escutar isso? Isso é postura também, né? Exatamente. Existem muitas crenças, né, envolvendo o processo. Crença é algo que a gente cresce ouvindo e ela se torna verdade pra gente, pra gente buscar evidência. Então, quando a gente tá meio perdido, ou quando a gente ouve um elogio e a gente fala assim, não, não, essa blusa não, imagina, é super velhinha. Acolha, acolha aquilo, aquilo é algo de coração, a pessoa não tá falando só pra te ajudar. E se tiver, ok, né? Isso vai realmente aumentar a sua autoestima. Verdade. E outro ponto que eu acho muito interessante é potencializar as virtudes. Então, assim, se você já é boa em algo e sabe o que você é, trabalha isso, né? Porque é muito mais fácil desenvolver. Exatamente. Onde é o seu ponto fraco, já é fraco, né? Eu acho que você pode manter pra não baixar, mas vai atrás que você faz bem, facilita. Sim, tanto é que quando a gente trabalha esse tipo de ferramenta, a gente tem a preocupação de levar muitos pontos positivos. Eu deixo os clientes loucos quando eu falo assim, não, eu quero 50 características suas positivas. Eu só falo, o quê? 50? É, 50. Mas é importante também saber quais são as suas fraquezas, porque elas te geram ameaça. Então, aqui a gente trabalha com minimização de ameaça. É aquele momento onde você vai falar assim, puxa, eu tenho que abrir mão de algo que ficou ruim no passado, aquele namorado que eu não desapeguei do Facebook, aquele ex que eu não desapeguei, pra eu conseguir seguir minha vida adiante. Esses são os minimizadores. É algo que ainda tá te amarrando e que é importante você conhecer. O conselho se apega a você em primeiro lugar na vida, um único relacionamento que você sabe que é 100% verdadeiro é você com você mesma. Rô, você acredita que tem um papel definido entre os homens e as mulheres na hora da conquista? Não, não acredito. Eu acho que tem jeito diferente, né? Mulher é muito mais emocional, muito mais delicada, mulher tem uma inteligência social bem ameaçada, né? Mas quando você quer realmente isso pra sua vida, você se torna responsável. Então, se você quer, você vai ficar esperando a pessoa ligar? Vai esperar pra abordar o cara? Se realmente é aquilo que você quer? Não. Pra mim, os papéis não... Não existe um papel definido pra cada um para o que você realmente quer. Ainda mais agora que a gente tá falando de empoderamento feminino, da mulher se posicionar, né? É um pouquinho antagônico você falar assim, ah, tô esperando ele me ligar. Na minha opinião, Gi, eu acho que não tem tempero melhor. O homem pode até falar que não, mas ele ama uma mulher poderosa. Ah, eu também acho. Aliás, se ele não amar, gente, questione esse homem ter, de repente, no homem, certo? Pode ser. E tem uma outra coisa que eu queria aproveitar o gancho, que eu tenho umas amigas que falam, olha, eu sou bem resolvida, aliás, graças a Deus, eu tô cheio de ninguém bem resolvida, né? Sou bem resolvida, eu assusto, muleta, na minha opinião. Não existe, eu assusto o homem porque eu sou bem resolvida, nada disso. Eu não acredito nisso, você acredita? Não, não acredito. Eu acho que, na verdade, você acaba acelerando o processo. Se você é bem resolvida, você sabe que, tá, não é todo aquele encantamento, tá, não cabe no meu perfil, não cabe num objetivo que eu tô buscando, não atende os meus valores. Então, pô, lá pra frente, né? Não tem que ir. Então, o jogo é um erro, um partido desse princípio, né? Você acha que a gente tem que investir na relação e não só esperar que o homem invista na relação. Com toda certeza. A gente até fala muito de uma palavrinha chamada o lance. A mulher, ela tá bem sensível ao qual é o lance do cara. O que é esse lance? Sabe quando ele dá uma indireta de uma coisa que ele gosta? Surpreenda ele. Se ele falar pra você, nossa, puta, cara, me amarra numa comida japonesa. Vai lá e marca o melhor restaurante pra vocês jantarem. Surpreenda, não espere que ele faça isso pra você. Atenha-se ao que realmente ele tá jogando pra você de indireta. E isso pode ser realmente um recurso pra vocês irem um pouco mais adiante no relacionamento e tornar mais gostoso, né, gente? Ah, surpreender em ambas as partes, meninos que estamos assistindo, né? É tanto da mulher quanto do homem. Acho que isso, e muito do feeling, eu acredito muito que relacionamento é o que você sente em relação ao que tá acontecendo, né? Se você sentir necessidade de ligar, vai deixar de ligar porque ele é homem? Como é que alguém pensa isso, Rô, nos dias de hoje? Com a quantidade de acesso à internet que a gente tem, a mídias sociais, uma série de coisas como uma pessoa pode esperar, né? E é engraçado, assim, porque pelo menos você tira a dúvida, né? Não fica naquela, ah, e se ele não ligar? Ligou você, pronto, já resolveu. E às vezes era isso que ele tava esperando. E outra coisa, pense um pouquinho em dar pra receber, né? Esse é um exercício muito gostoso. Eu não tenho esse problema, eu amo dar presente. Adoro receber, mas assim, eu tenho um prazer enorme em escolher presente, você sabe disso, né? É um exercício que eu faço me colocando no lugar da pessoa, o que essa pessoa gosta, como é que ela vai receber isso, será que ela vai gostar, como ela vai usar no dia a dia. Esse é um exercício constante pra quem quer se relacionar. Quem não gosta disso, quem não gosta de ser cuidado, nunca vi. E se você pensar na lei da atração, o que você quer atrair? Então dê primeiro. Eu acho isso fantástico. Então você dê o primeiro passo pra você realmente estar aberta pra tudo que vem de diferente. é muito legal, porque tem medo, se joga, né? Medo de sofrer em relação, meninas, aí é falta de autoconhecimento, né? Porque vamos lá, quem que não sofre com relacionamento? Se for pra começar uma coisa morna, não começa. Porque pra mim, água morna não serve nem pra fazer chá. Como você começa um relacionamento bônus? Se joga, se joga. E não tenha medo de falar, tô apaixonada por você. Tô mesmo, né? E olha, tem valor, né? Porque eu posso me apaixonar por outra pessoa, né? As pessoas têm que dar valor ao sentimento das outras. As pessoas têm que expor o sentimento, né? Muitas vezes as pessoas não falam disso. A mulher tem que aprender a se posicionar. Né? Como é que você enxerga isso? Na verdade, Gi, eu acho que o processo, ele ajuda muito. Porque quando você conhece quais são os seus valores, imagina assim, a gente tá numa sessão, a gente identificou todos os seus valores, e o seu primeiro valor é respeito. Então, pra você tá com o cara, o cara tem que te respeitar. Agora, você começa um relacionamento, ele não te liga, ele te deixa esperando, aí acende um sinal amarelo pra você e fala assim, peraí, será que essa é a pessoa que eu quero do meu lado? Então, eu acho que isso é muito importante. O bonito do processo é que ela te dá formas de minimizar esses tombos, né? Que às vezes a gente toma sem pensar no que realmente é importante pra gente. Então, dá pra melhorar muito. Tanto a busca, como os relacionamentos que a gente já tem. Rô, como é que a gente faz pra ser assertiva sem jogar o cara na parede? Porque a gente tem que se colocar na situação da outra pessoa também, né? Ninguém gosta de ser colocado contra a parede. E mulher tem uma maneira de fazer isso de uma forma um pouco mais feminina. Como fazer isso sem deixar a outra pessoa perceber? Lembra quando a gente começa a falar do SWOT? No SWOT a gente vai identificar no que você realmente é boa. Quais são as suas principais características? O que é mais marcante em você? Então, por exemplo, hoje no processo, uma das coisas do SWOT, você me conhece. Sabe que eu sou carinhosa, né? É demais. Então, eu iria pro lado mais carinhoso. Agora eu pergunto pra você, no seu perfil, como você faria? Bom, é que eu sou direta, né? Comigo é assim, eu pergunto e eu não tenho problema em receber a resposta. Então, eu sou direta mesmo. Eu pergunto qual é o seu objetivo comigo. Na verdade, eu teria mais um temperinho aí. Tá, ok. Você é uma pessoa super assertiva. Vamos tentar dar uma regulada? Então, o que pode ser que eu sou assertiva, mas eu não sou e agressiva? Eu acho que essa é a grande sacada. Agora você foi direta, hein? Eu sou assertiva, mas eu não sou agressiva que nem ela. Eu sou, gente. Eu sou agressiva mesmo. É verdade. Então, entre assertividade e agressividade, a gente até estuda isso pra líderes, né? É uma linha muito tênue. Então, existe uma inteligência muito grande no relacionamento. Tem que existir. Então, tá. Eu vou ser assertiva, mas como é que eu posso fazer isso não com uma mão tão pesada? Então, eu acho que isso é o bonito. É saber o que você tem de bom e melhorar. Não, então agora fala, né? Porque você falou, mas o que você falaria numa situação dessa pra um homem? Ah, eu acredito primeiro que eu tenho que ver com quem eu tô me relacionando. Então, de repente, chegar e falar assim, puxa, tá tão bacana a gente ir junto. O que você acha? Gente, é uma delícia você ter o poder de perguntar pro outro. O que ele pode responder numa situação dessa, coitado aí? Você tá sendo pior que eu. Olha, se você tá dentro do processo, você fez todos os passos bonitinhos, você sabe em que terreno tá? Quais são todos os passos bonitinhos? Dentro das ferramentas mesmo, tá? A gente falando ali do autoconhecimento, a gente avaliou se realmente ele é uma pessoa que tá num perfil bem parecido com o seu, se ele atende os seus sonhos. Eu acho tão lindo isso de... Dentro de um relacionamento, são duas pessoas. Cada uma delas tem que ter o seu sonho. O seu sonho particular. O seu sonho como o Gisele, mas os dois tem que ter um sonho juntos. Isso que é bonito do relacionamento. É os dois contribuírem pra esse sonho. Então, acho que é essa realmente o diferencial. De você conseguir tocar um relacionamento pra frente, relacionamento mais gostoso, mais duradouro. É isso que você quer, lógico também, né? Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Pra quem quiser acompanhar o trabalho da Rô, que vale super a pena, mandem os comentários que a gente vai responder pra vocês. Você tem uma coluna na Rô, mensal. Isso, exatamente. Mensal na Sociedade Brasileira de Coaching, diretamente no site. Mas aí, já tá aqui, né gente? Já tá aí. Pra quem quiser se desenvolver, utilizar todas as ferramentas, com certeza esse material contribui muito, né? Sim. E, pra continuar o Entre Amigas, mandem todas as dúvidas, questões e temas que vocês querem saber que eu vou gravar pra vocês. Um beijo.